Olá, sejam bem-vindos ao canal Perfumaria Sem Falência, eu sou Vanessa Brandão e hoje venho trazer pra vocês mais o perfume da casa mais amada do Brasil. Eu digo isso porque sabe, todo dia, todo dia mesmo, as pessoas não provam que Natura é realmente a casa da perfumaria do Brasil, é realmente quem vem se destacando que vem abalando o vazio, meu amor, esse país perfumado, por que não? Estamos nessas vagas, certo? Eu venho trazer pra vocês um perfume que tem tudo a ver com o nosso clima, né? Kayak Aventura. Pra quem ainda não sabe, eu tenho uma lista de tradução barbada, que eu mando todos os descontos de um mês pra Natura. Tá na descrição do vídeo se quiser ir lá no meu WhatsApp, é só clicar no link que tá na descrição que vai lá direto, onde você bota aqui no internet esse vídeo, tá? Então vem lá, tem o meu número, você adiciona, eu chamo Vanessa, quero receber descontos e você vai receber descontos de até 75%, é sério, não é mentira, não. Fica lá que você vai ver um babado que rola na minha lista. Sobre Kayak Aventura Masculino, digo pra vocês que é um perfume que não perde nada pra Chuchu tradicional, não perde nada pra ICMIAC, não perde nada pra Cicauano. A galera que gosta de uma coisa mais light, uma coisa que mais refresca, uma coisa que vai trazer uma pegada mais glacial pro seu calor infernal, porque Maceió tá quente, mano. Aqui tá tipo, o que é pior? Maceió, inferno, inferno ou o sol. Maceió. Maceió tá muito quente, não sei o país que você habita, mas o país Maceió tá difícil. Então, Kayak Aventura é muito indicado pra retinões de calor, pra dias de calor e basicamente isso, tá bom? O briefing que eu trago pra vocês é com a corda refrescante das ervas, combinando com a nota de Musk, Kayak Aventura possui um espírito aventureiro inspirado na energia da natureza. Vou confessar pra vocês, essa pegada toda de aventura, não sei o que, sinto não. Sinto um perfume fresco, um perfume agradável, um perfume que dá pra você usar pra trabalhar, principalmente quem trabalha ao ar livre, um perfume super indicado. Um perfume pra você ir pra academia, né? Até porque aqui, sempre dá nos melhores descontos. Um perfume pra ir pra praia, um perfume mais clean. Sabe? Um perfume mais clean. Um perfume pra quando você não aguenta usar perfume. Eu gosto dessa pegada. A Ítalo Pereira fica atrás das câmeras. Não gosta, né, bebê? Ó Deus! Mas é o quê? Cada dia é o seu dia e hoje o dia vai ser linda e nossas vidas, não é mesmo? Hoje é um novo dia de um novo perfume que começou, enfim. E Kayak Aventura tem essa pegada mesmo, de refrescante. Aventura, não sei o quê. Pra mim, tem que ter um quê de outra coisa. Por exemplo, o Le Male, ou o próprio Marcos de Tapares de Lisê, são perfumes que me remetem à aventura. Eu passo, me dá vontade de pegar a estrada, eu fico muito louca e tal. Mas é muito dura, não. Mas tô com essas cargas. Seguindo, é... Aí nós temos a busca por ver intensamente, traz a essência do que é o Kayak. Desafios são agradáveis para homens que não possuem medo de se aventurar. Ó, esse briefing heteronormativo. Homens que não têm medo de se aventurar, homens que sabem o que quer. Mas, gente, é desnecessário, viu? Tá bom, porque, enfim... Lá, lá, lá... E aí, viu, o briefing, que aí eu acho que isso pega mesmo, quando a Natura fala. Por que que eu falo muito de briefing, minha gente? Compreendo. Quando uma casa de perfumaria, principalmente a Natura, que traz esse material pra gente, dá um briefing pra gente do perfume, ela meio que dá um manual de instruções de como a gente usar o perfume. Então, a palavra que guia o Kayak Aventura é a liberdade. Então, é uma coisa que eu sinto, quando eu sinto o Kayak Aventura, eu sinto esse ar mais fresco, esse ar mais de liberdade, essa coisa que liberta mesmo. Então, pra mim, muito, muito, muito bom. E ele segue falando, né? Isso é a própria Natura que dá essas informações pra gente. A sensação da aventura é dada pelos acordes cítricos com artemíseis, notas aquosas, que combinada com a adrenalina da pimenta preta, traz a satisfação da superação através das madeiras. Então, pra vocês verem como a Natura é louca. Vocês viram que eu falo de pimenta preta, né? E tá aqui no corpo mesmo. E eu achei que não tava, mas tá aqui, tô certa. O sono tá ficando bem fígado, né? Gente, o fato de ter pimenta preta nesse perfume vai trazer o ar dele um pouco mais sensual. E por que que eu tô falando isso e tô frisando? Quando a gente tem Cicauano, quando a gente tem ICMA, que é embora a nota de uso do lado ICMA, que é bem marcante. Mas quando a gente tem 212, chega a ser perfumes até ingênuos. E eu acredito que é por isso que o Ítalo não curte muito. Você passa o perfume e ele fica poeril, ele vai embora. Mas quando a Natura coloca a pimenta preta no caia de aventura, é como se ela pegasse todo esse briefing de aventura, todo esse briefing mais clean, que eu gosto de perfumes clean, e traz uma pegada de sedução, que é típica da linha Kayak. Eu vou resenhar daqui a pouco Kayak Yoko, que é um perfume extremamente sensual. E você vai sentir essa pegada mais sensual. Só que, de todos os Kayak, esse é o que mais vai embora sendo. Digo logo, ele projeta muito bem, é super elogiado e tudo, mas a longevidade dele na pele não é muita, tá? Muita gente fica, ai, projeção e fixação, projeção e fixação. Já digo mesmo. Não fixa essas coisas, mas a projeção é bem válida. E, gente, isso é graças à natureza da remota que é colocada no perfume. Verônica Cato já disse pra gente. Não existe fixador de perfume. Primer de perfume, então, se tem marca que vende, é mentira, baby, eu falo a verdade. Para quem quiser ouvir, isso não existe. É por isso que perfumes assim, eles fixam mesmo. O que a gente faz quando tem um perfume que fixa pouco Vanessa? Reaplica, baby. Bota na mochila e reaplica e reaplica e reaplica. É isso. A vida é feita de ilusões. E a gente tem que saber jogar esse jogo. Não é mesmo? Então, pra quem gosta de perfume fresco, o babado é esse. Vamos falar sobre as notas. Na entrada, a gente vai ter Artemisia, Bergamota e Cassis. Gente, todo perfume fresco tem Bergamota. Sem resenha. Bergamota é tipo um Mastrave que tem que ter. Eu gosto, mas enfim. Tem que ter. Enfim, sempre tá lá. Artemisia e Cassis é o melhor novidade, né? São notas que a gente já tá acostumado, enfim. No meio aí que vem a novidade da pimenta preta, como eu falei pra vocês. O Didromicenol. Não conheço essa nota, mas a gente dá uma olhadinha no Google depois. E o Muguei. No fundo, a gente vai ter o Mast. Legal, já dá uma pegada diferenciada aqui. Embora o perfume seja fresco, ele tem o Mast, já torna ele diferente. O Sândalo e o Amla. E não, gente. É um perfume diferenciado. É um perfume fresco. Com um briefing que a gente já tá acostumado a ver. Vários e vários briefings. Mas a gente nota que a Natura pega... E sabe quando ela pega uma coisa que é pra ser simples e coloca coisas diferentes? Tipo o Sândalo, tipo a pimenta preta, pra ver qual é. Então, eu acho que se você gosta de perfumes frescos. Se você tá precisando de perfumes frescos, vale a pena dar uma chance aqui ao Caioca Aventura. Senti-lo e ver se realmente dá pra não é diferenciada. Porque vocês sabem que eu gosto de perfume fresco. E às vezes a gente usa tanto e acha que ia ter tudo a mesma coisa. É tanto a mesma coisa que não leva a uma evolução alfativa em termos de criação. Que a gente fica até meio chateada. Mas enfim. Prova lá o Caioca Aventura. Bota nos comentários. Eu sempre tenho descontos muito bons. Muito bons deles. Tá? Coloca lá nos comentários. Já conhece. Já provou. Tá curioso. Eu quero saber. Um beijinho. Tchau. Tchau. Tchau.